Olá, me chamo Lucas, moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cidade é essa que, por sigilo, não quero mencionar o nome. Desde pequeno, eu sou fascinado pelo sobrenatural e pelos seus segredos. Sempre ouvi histórias contadas pelos mais velhos, e é uma dessas histórias contada pela minha falecida avó que eu irei relatar. Era na década de 50, não me lembro muito bem da data, mas naquela época as coisas eram muito difíceis. E como a grande maioria da população eram formadas por pessoas pobres e simples, sempre que os filhos dessas famílias completavam uma certa idade, começavam a trabalhar para ajudar a família. E esse foi o caso da minha avó. Minha avó contava que, ao completar 10 anos de idade, o meu bisavô, pai da minha avó, mandou ela trabalhar junto com seu irmão mais velho, que tinha 14 anos. anos. Ele trabalhava como engraxate e era pouquíssimo o que se ganhava naquela época, mas já dava para ajudar alguma coisa nas despesas da casa. Foi em um desses dias de trabalho que ela ouviu os boatos do povo mais velho, que se reunia na praça principal da cidade, em frente à igreja. Eles comentavam sobre um velho senhor de pouca conversa e que sempre andava de mau humor, caçando briga com todos que encontrasse em seu caminho. Ele andava sujo e com cheiro de cachaça. Ele morava em uma casa de madeira velha, nas beiras da mata. O povo comentava sobre ter avistado ele sempre às noites de lua, saindo de sua velha casa e entrando na mata antes do anoitecer. Também comentavam sobre um grande cachorro atacando e matando galinhas em quintais de algumas casas da pequena cidade. Chegando em casa para almoçar, estava minha bisavó na cozinha colocando carne cozida em conserva em banho de porco, em pequenos potes de plásticos e o meu bisavô sentado em uma cadeira preparando sua espingada para trabalhar à noite como vigia em uma pequena fábrica de farinha no final da rua. Meu bisavô dizia que tinha uma certa desconfiança daquele senhor que andava sempre bêbado. Dizia que todos os dias que saia de casa para trabalhar, ao final da tarde sempre via ele sentado na porta de sua velha casa e todas as noites de lua ele não estava lá e que algumas poucas vezes via ele entrando na mata. Meu bisavô aconselhou a todos para não chegarem perto daquele sujeito. Contava minha avó que durante a noite um grande animal passava correndo e rosnando pelas ruas. No outro dia de manhã chega em casa meu bisavô mais cedo como de costume e pegando o seu copo de café, senta na cadeira da cozinha e já começa a contar. Ontem ao cair da tarde, quando saí para o trabalho, vi aquele velho novamente saindo e entrando na mata. Durante a noite estava calmo, mas quando foi por volta das dez horas, escutei barulhos na mata atrás da fábrica, escutei rosnados e também uma respiração pesada. Um forte fedor de cachorro molhado se espalhou pelo ar. Tremendo por minha vida, apaguei a lamparina e peguei uma escada de madeira e com minha espingada subi no telhado da fábrica. Eu estava com tanto medo que recolhi a pesada escada para cima. No clarão da lua dava para se ver uma enorme criatura negra saindo da mata e ficando em duas patas em frente à entrada. Se pendurou na cerca e seu peso entortou todos os arames e seus olhos amarelos brilhavam na luz da lua, assim como seu pelo negro. Naquele exato momento, me dei conta de que aquilo só podia ser um lobisomem. Ele começou a farejar o ar e se enfureceu. Se pôs em quatro patas e começou a rodear as cercas do local. E quase pela manhã, desceu correndo para a cidade. Eu não desci de lá até o sol aparecer. Coisa mais feia que aquela, eu nunca tinha visto. Parecia o próprio diabo que estava aqui na terra. Agora há pouco, enquanto eu voltava para casa, vi esse velho saindo da mata, todo rasgado e sujo de terra. Nunca mais quero chegar perto desse homem. Ao cair da noite, depois de jantarem cedo, meu bisavô ordenou que naquela noite todos ficassem em cima de um pé de manga que tinha do outro lado da rua, em frente à casa, e de frente para a mata. E assim todos fizeram. Jantaram bem cedo, fecharam a casa e foram montar a tocaia em cima daquele pé de manga. Já no escuro da noite, de cima da árvore, novamente viram aquele velho atravessar a rua e entrar na mata rapidamente. Passou-se algumas horas e nada. Foi quando, por volta de uma hora da manhã, meu bisavô alerta a todos e diz. Olhem! Assim que todos olharam, viram uma grande criatura saindo da mata, sobre quatro patas. Saio correndo rapidamente em direção à fábrica. Meu bisavô então disse. Hoje tu não me escapa, maldito. E começou a dar vários tiros em direção da criatura. Era escutado um uivo de dor arrepiante. E rapidamente, aquela fera corre pela mata, urrando de dor. E passam o resto da noite em cima daquela árvore. Pela manhã, meu bisavô foi atrás do velho, mas não o encontrou. Aquele velho nunca mais foi visto e sua casa ficou abandonada. Mesmo assim, meu bisavô temendo pela vida de todos. Todas as noites de lua cheia, montava tocaia em cima da árvore. Sempre em diferentes lugares e árvores diferentes. Foi assim durante meses. Até meu bisavô arrumar outro serviço como caseiro. E se mudar com toda a família para a fazenda onde ele trabalhava. E nessa fazenda, ninguém nem meu bisavô viu aquela criatura novamente. Boa noite. Boa noite. Hoje irei contar um relato vivenciado pelo meu falecido avô. Que ele sempre contava. Da vez em que travou uma luta contra um lobisomem. E irei contar o relato como se fosse ele em primeira pessoa. Eu tinha meus 20 anos de idade. Gostava muito de ir aos cabarés. E sempre ia com o meu cavalo. Voltava tarde na noite. Como era de costume. Eu deixava o meu cavalo tomando água na mina. Próximo à estrada. Em uma certa noite. Quando eu estava pronto para sair. Meu pai me parou dizendo. Para que eu ficasse em casa naquela noite. Pois era quaresma. E se eu fosse. Poderia encontrar uma criatura. Que toda quaresma aparecia naquelas bandas. Eu muito teimoso. Apanhei a Mariana. Que no caso era a minha faca. E fui mesmo assim. E lá me envolvi com muitas mulheres. Feito isso. Dando a hora de ir embora. Montei em meu cavalo. E vim galopando pela estrada de terra. Quando eu estava chegando próximo à mina. Que ficava do lado da estrada. Fui descendo com um cavalo para beber água. De repente. Um cavalo parou. Não queria ir nem para frente e nem para trás. Eu já estava montado nele neste momento. E ele saiu correndo de volta para a estrada. Em seguida. Veio um cheiro podre de enxofre. Uma carniça quase impossível de descrever. Parecia até que um defunto tinha saído de uma cova. Logo eu olhei para baixo no barranco. E reparei uma criatura negra. Com olhos incandescentes como brasa. Seu focinho era alongado. E seus dentes eram grandes. Suas orelhas eram pontudas. E suas pernas pareciam que estavam quebradas. Aquilo estava como um quadrúpede. Bebendo água na lua cheia. Que estava muito clara. Eu tentei rapidamente sair dali. Sem chamar atenção daquela coisa. Mas aquela besta. Percebeu que eu estava próximo. E aquilo rapidamente se pôs de pé. E conseguiu me alcançar. Sem que eu precisasse fazer nada. O cavalo começou a disparar na estrada. Enquanto o cavalo galopava. Eu olhei para trás para ver se aquilo estava nos seguindo. Senti um alívio ao perceber que aquela coisa não estava atrás de nós. Mas continuei galopando com o cavalo. Mas após dois quilômetros à frente. Quando eu estava chegando próximo à metade do caminho. Sai do meio do mato e entra na estrada. Aquela mesma criatura. E com uma patada me derrubou do cavalo. Aquilo rosnava feito um cachorro. E tentava morder o meu pescoço. Logo eu peguei a minha faca. E cravei bem no peito daquela criatura. Aquilo deu um grito. Que parecia até mesmo que era uma pessoa gritando. E em seguida soltou um oivo muito alto. Surpreendentemente. Aquela besta com a sua pata. Tirou a faca que estava cravada em seu peito. E começou a se embrenhar no mato. Eu estava um pouco ferido. Com os golpes que levei daquela coisa. Principalmente a primeira patada que ela me deu. Para me derrubar do meu cavalo. Naquela altura. Eu já estava sozinho. O cavalo continuou disparado na estrada assustado. E tive que terminar o trajeto a pé. Com muita dificuldade. Consegui chegar em casa. O cavalo estava na porteira. E assim que eu cheguei e abri a porteira. Ele saiu disparado em direção ao curral. Comecei a gritar o meu pai lá de fora da casa. Meu pai rapidamente abriu a porta. E começou a me acudir. Depois de um tempo explicando o que aconteceu. Ainda tomei uma bronca. Por não ter seguido o seu conselho. E só não levei uma boa surra. Pois eu já estava bastante machucado. Eu não sei o que aconteceu. Mas no outro dia. O meu cavalo estava morto. Meu avô sempre contava essa história. Antes de falecer. E por causa dessa história. Que ele contava com toda a seriedade. Sendo noite de lua cheia ou não. Quaresma ou não. Nem eu nem muitos da minha família. Se arriscam a sair nessas áreas. Durante as noites. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Jonas Alves, tenho 23 anos. O que vou relatar aqui, aconteceu no ano de 2019. Eu sou da região de Pernambuco, e sempre fui um cara que nunca acreditou que assombrações ou qualquer outra coisa sobrenatural existisse. Pensei que eram apenas histórias para fazer filhos e netos ficarem com medo. Em um certo dia, eu fui para a casa da minha avó passar as férias do meu trabalho, já que ela vivia sempre um pouco só. Minha avó gostava de contar histórias de terror. Ela sempre gostou de me contar, pois eu adorava a lenda do lobisomem. Mas eu tinha aquilo como entretenimento, e nunca acreditei que ele realmente pudesse existir. Em um certo dia, minha avó e seus vizinhos me chamaram para ir em um mangue para pescar e para pegar alguns caranguejos. Eles sempre tinham uma mania de ir um pouco tarde, pois era mais calmo. O lugar não era muito escuro, pois a luz iluminava muito o local. E ficávamos ali até uma certa hora da noite. E quando voltávamos, como era uma estrada de terra, era muito estranho. Mas mesmo assim, estávamos voltando muito tranquilos. Pois estávamos em alguns números de pessoas. Mas é claro, eu jamais passaria ali sozinho durante a noite. Depois de chegar em uma parte, com muitos matos em volta, eu comecei a sentir um calafrio na espinha. E por causa disso, sempre ficava olhando para trás. Minha avó e seus dois amigos perguntaram o porquê eu estava tão nervoso. Eu respondi que estava tudo bem e que tinha sido apenas uma sensação ruim. Mas depois de parar em uma árvore para descansar, eu ouvi um uivo um pouco alto. Eu me assustei, mas deixei para lá, pois pensei que fosse um cachorro ou apenas um lobo. O mais provável é que seria algum cachorro de alguma fazenda que tinha ali perto. Depois de mais um tempo, eu olhei mais para frente e vi algo vindo em nossa direção. E foi nesse momento que minha avó me pegou pelo braço e disse que aquilo só podia ser um lobisomem. Com isso, todos nós começamos a subir em uma enorme porteira que estava perto. E da porteira, subimos em uma árvore que tinha do lado. E lá ficamos. Quando aquela coisa chegou perto, eu senti um cheiro muito forte. Esses cheiros que sempre são contados nos relatos. Era algo tão horrível que eu fiquei branco de medo. Um medo que nunca senti na minha vida. Aquilo era grande e negro, e quando ficou de pé, eu quase soltei um grito de medo. Aquela coisa começou a comer a pesca que tínhamos pegado e havíamos deixado no chão do lado da porteira. Nós estávamos todos em cima da árvore, presenciando aquele ser horrível Comer tudo o que havíamos pegado e minha avó fazendo de tudo para eu não gritar. E com esse desespero, comecei a chorar de tanto medo. Depois que aquela coisa comeu tudo, começou a ir embora. E antes de que sumisse no meio da mata, soltou um oivo mais horrível que eu já vi na minha vida. Após algum tempo ali, sem termos coragem de descer da árvore, Passou um carro, e um dos vizinhos da minha avó desceu rapidamente da árvore e acenou pedindo carona. Felizmente, aquele carro nos levou embora. O mais estranho é que aquilo devia ser, no máximo, umas oito horas da noite. Jamais pensei que aquele ser existia. E se existisse, nunca apareceria em um horário desses. Depois disso, nunca mais andei a noite sozinho muito tarde. E desde o ano de 2019, eu tenho certeza que essas coisas realmente existem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, eu sou um pastor e vou me identificar como Pastor Alencar, que é o meu sobrenome. Eu tenho 43 anos, moro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior. Eu faço trabalho de evangelismo, mas nunca pensei que um dia fosse passar por uma noite terrível como aquela. Eu fui vítima daquele demônio vestido de cachorro. Há duas semanas atrás, eu tive um sonho onde o Senhor me deu uma revelação. E nesse sonho, eu via um cachorro grande e preto que saia de dentro de uma casa e corria atrás de mim. Corria atrás também de outras pessoas que estavam comigo. Mas nesse sonho, o Senhor enviava um homem e me salvava daquele cachorro feroz e o matava. Alguns dias depois, eu fui chamado pelo Pastor Presidente para fazer um trabalho de evangelismo na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Uma cidade bonita, com uma população com cerca de 90 mil pessoas. E como meu trabalho é pregar a Jesus Cristo, eu fui com mais três irmãos. Lá nessa cidade, tem uma igreja que faz parte do nosso ministério. E eu encontrei com alguns irmãos que eu conhecia naquele lugar. Eu cheguei no sábado de manhã. E o trabalho de evangelismo seria feito no sítio e fomos até a casa de uma irmã, que fica a uns 25 quilômetros da cidade. E lá, ela explicou que iríamos fazer um culto na casa dela, no domingo à noite. E no domingo de manhã, eu e os três irmãos e a irmã iríamos sair para evangelizar e convidar o povo daquele lugar para assistir o culto no domingo à noite, que seria às 7 horas. Naquela noite, apareceu um homem chamado Dani Mota. Ele morava ali perto. Um homem do bem, trabalhador e alegre com as pessoas. Todos gostavam dele. Então ficamos até tarde conversando com ele. No outro dia, ao passarmos de frente à casa de um homem chamado Venazio, eu bati palmas e ninguém saiu. Chamei de novo e então ele apareceu na porta. Ele olhou e eu expliquei que estávamos ali evangelizando e se ele poderia nos receber. Mas ele fechou a porta na nossa cara e não saiu. Então seguimos em frente. Quando chegamos na casa de Dani Mota, eu falei sobre aquele homem chamado Venazio e o que tinha acontecido. E então ela nos disse que aquele homem precisava muito de oração, pois ele era muito estranho. E que alguns dias atrás, algumas das criações do vizinho amanheceram mortas. todas estraçalhadas. E que, em seguida, aquele homem chamado Venazio foi encontrado apagado perto de sua casa e estava nu. Eu disse para Dani que Jesus veio para salvar os perdidos. E meu trabalho era pregar a palavra. A noite chegou. As pessoas que tínhamos chamado, todas compareceram. Menos Dani Mota e sua família. Achei aquilo estranho. E então começamos o culto. Quando acabamos, o irmão que veio nos buscar, disse para passarmos na casa de Dani Mota, para saber o que havia acontecido. Tínhamos que passar na frente da casa do Venazio, para chegar até lá. E quando passamos, um de nossos irmãos que estava no banco de trás, viu um cachorro negro e grande saindo do lado da casa e pulou a cerca. Aquela coisa começou a correr atrás do carro. E todos nós, inclusive o motorista, nos desesperamos. O motorista começou a acelerar o carro. Mas aquela coisa era muito rápida. Conseguiu alcançar o carro e deu uma forte patada que o fez balançar. Naquele momento, passava um filme na minha cabeça. Eu não queria acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. Até que, de repente, o irmão que estava dirigindo perde o controle do carro e bate em uma cerca de arame. Naquele momento, pensei que fosse o nosso fim. Até que, de repente, começamos a escutar alguns barulhos de tiros. Foi então que aquela coisa deu um berro terrível que ainda está na minha cabeça até hoje. Parecia ser um som que vinha do próprio inferno. Aquela coisa ainda tentou avançar em direção do homem que estava atirando. Os faróis do carro ficaram de frente para a estrada. E vimos aquela coisa passando de frente os faróis, levando tiros e correndo. E, neste momento, todos pudemos ver como aquilo era horrível. Era um cachorro negro com patas longas e pernas quebradas. E corria em pé como um ser humano. Quando vamos ver quem era o atirador, era Danimota. E começou a explicar que não foi oculto, pois algumas criações de um outro vizinho tinham sido mortas por aquela criatura. E o vizinho pediu ajuda para encontrar o animal responsável por aquilo. Danimota nos levou para sua casa e por lá passamos a noite. Mas ninguém conseguiu dormir. No outro dia, fomos embora bem cedo. E ao que consta, aquela besta não morreu. E aquele homem chamado Venásio também continua vivo, vivendo estranhamente sozinho em sua casa. Com certeza, se transformando nas noites de lua cheia. ... Boa noite. Boa noite! Noo! Dr. É um lugar chamado assim, pois antigamente morriam muitas bestas por lá, e o lugar passou a ser chamado o Poço da Besta. Lá tomamos banho, pois era o único local bom de se divertir, namorar e muito mais. Em um certo dia, juntou uma cambada de gente para tomar banho. Todos estavam felizes, aquela alegria toda de se jogar nas correntezas. A hora foi passando, e não demos conta que já estava perto das seis horas da noite, pois a minha mãe sempre dizia que às seis horas era o horário das coisas ruins aparecerem. Eu sempre dei ouvidos à minha mãe, e logo me lembrei, e chamei o meu namorado Denis para irmos embora. Mas ele estava se divertindo muito ali. Então ele me disse que se eu quisesse ir embora eu poderia ir sozinha, pois ele não iria naquele momento. Eu respondi que iria embora, peguei meus trapos e caí fora dali. A minha casa ficava a uns dois quilômetros. No caminho, veio uma vontade de ir ao banheiro, e fui atrás de uma moita. De repente, comecei a escutar uns passos, e pensei até que fosse o meu namorado que estava vindo atrás de mim, só para me assustar. E comecei a falar, você não me assusta, já te conheço e conheço as suas manias. Aquela coisa estava perto de mim, e eu não sabia, pois se eu soubesse realmente que aquilo fosse um monstro do inferno, jamais eu teria falado algo. Eu me levantei e olhei ao redor, mas não vi nada. Então saí de dentro do mato e voltei para a estrada. Resolvi voltar para onde os outros estavam, pois estava mais perto para lá do que eu ir para casa. Ao chegar até lá, eu gritei com todos para que saíssem da água. Meus amigos e meu namorado pensaram que eu estava louca. E eu disse, está vindo alguma coisa bizarra. Um cachorro grande e peludo, todos começaram a rir de mim. E de repente, todos nós escutamos uns uivos estrondando aquele lugar. E foi então, que todos perceberam que eu estava falando a verdade. Eles saíram da água correndo, e todos fomos para o mato. Eram seis no total. Eu me escondi dentro de uma grota e fiquei lá até todos se silenciar. Pois de lá, dava para ouvir perfeitamente aquela coisa bufando de raiva e dando uns ruivos perturbadores. Eu não sabia o que fazer, pois aquela coisa só se transforma nas madrugadas de lua cheia, segundo conta a lenda. Comecei a rezar para aquela coisa não me encontrar ali. Mas não adiantou. De repente, aquele monstro parecia que sabia que eu estava ali. E chegou até lá me olhando de boca aberta. Estava babando, como se estivesse vendo uma comida predileta. E aquela coisa parecia estar muito faminta. Eu disse minhas últimas palavras. E fechei os olhos. Pois eu não sabia como me defender daquilo. De tão grande e forte que aquela coisa era. Mas aquilo só ficou me olhando e não me atacou. Meu namorado pegou um pedaço de pau e jogou contra aquela coisa. E aquele monstro se virou para ele e foi em sua direção. Eu comecei a gritar. E de repente apareceu um homem muito estranho. Estava com um bastão na mão. Não dava para ver seu rosto. Ele não o mostrava. Surpreendentemente. Quando o monstro percebeu a presença daquele homem estranho. A criatura saiu correndo para os matos. Como se tivesse visto uma coisa ainda mais tenebrosa do que ela. Era como se fosse o diabo fugindo de uma cruz. E somente por causa da presença daquele homem. Pelo fato de estarmos em pânico. Quando percebemos que aquela fera fugiu. Nós fizemos o mesmo. Todos nós começamos a correr dali. Sem perguntar quem era aquele homem. E graças a Deus. Conseguimos chegar em casa com segurança. Todos nós. Quando cheguei em casa. Sem eu falar nada. Minha mãe veio me perguntar se eu estava bem. Ela estava toda aflita. E disse que estava pressentindo. Que alguma coisa de errado estava acontecendo comigo. E começou a orar. Pedindo a Deus que me livrasse. Seja lá do que fosse que estivesse acontecendo comigo. E eu não tenho dúvidas. Foi por causa da oração da minha mãe. Que aquele homem. Seja lá quem ou o que for. Apareceu para nos ajudar. E com certeza. Mesmo ele sendo um homem estranho. Ele é alguma entidade do bem. E que tinha poder suficiente. Para mandar aquela criatura ir embora. Boa noite. Tchau. Tchau.